Música Salve galera Douglas, paletinará com mais um vídeo aqui para o canal de DOS E galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui a review, mostrar as novas armas que veio para o jogo As decorações também e as novas missões que apareceu já aqui nessa atualização, beleza? Então se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem vindo Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade hein galera Então vou mostrar aqui para vocês, vou abrir meu inventário, já estou com uma arma aqui Essa daqui é a SWAT, muito louca, essa arma aqui é uma das novas que vieram também Essa daqui é a FAMAS, deixa eu colocar aqui para ver o tiro delas Eu acho bem incrível aqui a performance que a arma tem aqui no jogo, muito bom mesmo Resolver o barulho dela, muito bonito, colocar FAMAS aqui É garoto, deixa eu vir mais aqui para fora que dá para ver melhor né Ih rapaz, cliquei errado Cliquei errado aqui Certo, vamos aqui, aqui dá para ver melhor o tiro de cada arma Certo, vamos testar essa outra aqui Eu vou no mapa ali também para a gente poder estar fazendo eliminação de alguns inimigos Muito boa mesmo Caraca mano, essa daqui eu já estava utilizando, tem essas armas elétricas, estava precisando muita de uma arma assim Deixa eu colocar aqui Sucesso, armas elétricas aí, sensacional Deixa eu colocar outra aqui para vocês, poderia estar vendo essa daqui E tem a de fogo né Essa aqui mais uma arma elétrica Incrível, o barulho dela eu acho sensacional Beleza, e essa aqui de fogo cara Maluco do céu Velho, não vejo a hora de estar jogando no PC esse jogo aqui cara Vai ser incrível Deixa eu colocar uma carraninha aqui, já já o personagem vai começar a ficar com fome E tem esses novos recursos aqui ó Banca de propaganda do exército citadino Aumenta em 8% a chance de crítico por espingardas Requer o disco de propaganda para ativar Você só pode colocar na superfície Já tem o disco de propaganda aqui do exército Para poder estar ativando E tem essa outra aqui que é a berração domesticada Aumente em 4% dano elétrico máximo É que é Ah, amp para ativar Ah, esse daqui ó Certo, é esse negocinho aqui Você só pode colocar na superfície Vamos construir aqui então, vamos clicar para ver o que acontece Cara, eu vou deixar por aqui mesmo tá Nesse início do mapa aqui Que aí dá para a gente ver melhor Caraca, eu tenho que organizar essas coisas aqui na base velho Vamos colocar aqui E o outro, novidade Oh, novidade boa hein Vamos já colocar aqui também Dá para colocar em cima do personagem Ah, coloca em cima do personagem aqui ó Certo, só para a gente poder estar vendo melhor Então a gente já craftou aqui os novos itens Parece que existe apenas um canal Mas que canal? Ih, que fome Vamos já comer alguma coisinha aqui Deixa eu dar uma analisada Vamos clicar aqui Bancada de propaganda do exército citadino Tá Comprar ativadores Deixa eu ver aqui Comprar, caraca Dá para comprar Onde procurar né Que é o mais importante Entre nas recompensas da missão da facção Entendido Beleza Vamos clicar aqui no outro Para a gente poder estar analisando Certo E aqui a mesma coisa A gente vai estar colocando esse recurso aqui Tá Ele tem a duração aí De Deixa eu ver quanto tempo Olha aqui ó Coloque o ativador na área designada E toque do botão Receber um reforço Você receberá um reforço Correspondente ao elemento da decoração É só eu dividir aqui Só para Não, não Eu não sei se vai tudo Foi tudo receber um reforço Você pode usar uma vez por dia Beleza então Tá galera Vamos ver aqui como é que Funcionam as missões Tem mais alguma coisa Para a gente poder estar fazendo Deixa eu entrar aqui na base Certo Deixa eu dar uma olhadinha aqui Nas missões aqui Deixa eu ver Atividades Deixa eu ver se apareceu alguma coisa Outras tarefas Certo Salvamento da floresta Caraca tem um monte de evento para fazer Deixa eu clicar nessa daqui De outras tarefas Falar com a pita Tá vamos Mano Eu tenho que melhorar meu porão cara Meus baús estão tudo aqui em cima Eu tenho que Nossa vai dar um trabalho danado Para mover esses Esses baús aqui Não liga minha base não tá galera Porque realmente eu não Eu estou pecando aí Na hora de jogar Vamos falar com a pita Eu sei que você mal pode esperar Para chegar ao entreposto Encontrar o clean Mas tem uma tarefa para você Se estiver afim Certo Vamos clicar aqui Você encontrará o andarilho cobra É perto do sistema de alarme No abrigo Ela tá contratando Confira o que tá disponível Os espólios da irmandade São excelentes Ó mano Então beleza Tem uma traduçãozinha ali Meio estranha Nova missão ali Atribuída pra gente Cara esse barato desse jogo Não dá pra tirar não mano Não gostei não Toda hora eu fico clicando aqui Então fale com cobra Aperta o sistema de alarme Tá lá em cima então O sistema de alarme é pra cá né Cara Ó Tem uma setinha indicando aqui Pra onde a gente tem que ir Beleza Só tô até perdendo Tô perdendo na minha base Cara Eu tirei as portas tudo Deixa eu seguir a setinha aqui Eu tirei as portas tudo Mano Aqui ele aqui ó Vamos conversar E aí mano Ó o cobra A cobra né Ei Vai trabalhar para a irmandade Dos andarilhos é Eu sou cobra Pense em mim como O intermediário Beleza Bita falou muito de você Parece que você tem um grande potencial Enfim Veremos Vamos tentar uma incursão De teste Beleza Vou tirar uma missão da irmandade Tipo uma incursão De teste Paga Claro Os andarilhos não trabalham de graça Beleza Mesmo Os novatos Os para-choques Como os chamamos Depois que acabar Você pode voltar E conversaremos Para-choque Como funciona a missão da facção Missões concluídas Se colhe a ponta da facção E enche a barra E receba a recompensa Tá Vamos clicar aqui então Ó então Missões semanais da irmandade Vamos clicar aqui No que fazer Como funcionam as missões Da facção Conclua as missões da irmandade E enche a barra Beleza O diário de missão Fica na aba de missões Leva os itens para missões Para cobra no bunker De comando do seu abrigo Beleza E até que a janela Se licenciar E você Beleza Para as missões Vamos clicar aqui Para as missões Ó dá pra pular com moeda Mano Lanchinho rápido Coma tomates Amassados Oh garoto Vamos pegar aqui então Deixa eu pegar no meu baú Aqui tomates amassados Beleza Já tô aqui ó Tomates assados Amassados Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Encheu Encheu Mais um Vai lá Que você consegue Certo então Ó lá Retorne com a cobra no abrigo Vamos lá falar com ela de novo Comemos já o suficiente Que ela pediu Comecei a próxima missão Aí mano Tava Foi essa que foi de boa Ótimo trabalho Continue assim As melhores recompensas Vem no final Os andarilhos Simplesmente não tem Pessoal suficiente Desde aquela radiação Você sabe Você sabe a recente Queda radioativa Na usina As aberrações Estão se espalhando Que nem incêndio Em floresta Os pedidos Estão saindo Pelo ladrão Tem artefato Por toda parte Nem parece real Parece mais tipo Um sonho Tirando que na verdade É um pesadelo Tem muito mais Cinzentos E vários bandos Errantes A caminho Daqui Até você Tá pega Uma coisa enorme Que parecia estar Bem lá longe De Garkov Cobra que o Digo Ela piscou Eles nunca Costumam vir Tão longe Pro sul Então Sem relatórios De conclusão Tá aqui de papo Beleza Vamos dar uma olhadinha Que mata qualquer inimigo Com armas De longo alcance Então vamos matar Qualquer inimigos Aqui Só que a gente vai clicar Pra ver as missões Aqui ó Atividades Então aqui Está a missão Beleza Ó A gente tem que matar Qualquer inimigo Nos territórios Causando todos Com armas de combate De longo alcance Vamos lá E a gente já testa Essas armas aqui Tá Vou pra uma área vermelha A gente já testa Essas armas aqui também Ó Aqui já apareceu Pra gente pegar A recompensa Mas já a gente pega Tá Vamos Aqui em um mapa Vamos vir Terra chamuscadas Buraco da desolação Vamos lá no buraco Da desolação Beleza Vamos correr Que é a área vermelha Aqui do mapa E eu vou estar Utilizando Um pouco Dessas armas Aqui Beleza Galera Que essas armas São bem interessantes Certo Vamos colocar Essa daqui Caraca Muito interessante Mesmo Vamos lá Pra mostrar Aqui como é O funcionamento Delas Na frente De um inimigo Poderoso Bora Certo Chegamos aqui Caraca Minha bateria A gente tá Tá ficando Tá ficando fraca Já mano Ó Vamos atirar Aqui nesse daqui Agulhão Tá Pega Já chamei Um vagalume ali Deixa eu colocar Aqui pra encher Pera aí Beleza Beleza Será que ele corre Será que ele vai ser eliminado Pelo fogo Caraca Não foi Toma Só uma também Caraca Não foi eliminado Pelo fogo Perfeito Não encontrou nada de útil Vamos continuar aqui Deixa eu agachar um pouco Aqui Beleza Lobo Vai tomar um dano crítico Tá Pega moleque Barata é louca 5 inimigos A gente fez eliminação Falta mais 5 A gente vai voltar Lá pra base Vamos ver Opa Já vou pegar Esse carro aqui Ah Tu tá Tu tá de bobeira Aí é maluco Vai tomar tiro Tomou tiro Tomou tiro Vou dar uma olhadinha Aqui no carro Pra ver se tem algo De interessante Tô precisando Concluir ali As outras missões Também Opa É bem tudo que eu aceito Caraca Mano O tanto de boot Que veio aqui Sério Deixa eu trocar aqui Opa Caraca Tem logo boot Mano Deixa eu trocar Opa Pra essa aqui Ai Não acerta não Vamos utilizar Essa arma aqui Pra ver se ela Eita Pega mano Aqui O agulhão Tá indo nessa Opa Não acerta não Agora só ficou Boot Tá O pior Que mano Essas armas Aqui eu acho Que não Não é bom Contra ele Não Tá Pega mano Explode Aí maluco Esses boots É chato Velho Porque essas armas Aqui não dá efeito Contra ele Deixa eu usar Essa daqui Então Usar um pouco Dessa daqui Caraca mano Que boot Chato Velho Oxe Pensei que ele Pensei que ele ia sair correndo Você viu Ele saiu Voltou Ele tá enchendo a vida Velho Ah não Eu não vou matar ele não Tá enchendo a vida Pega mano Que barato Ficou difícil Recebe que é seu mano Até louco Velho Agora vamos fazer a eliminação Desses aqui Opa Não é certo não Área vermelha Né mano De destaque É o que Pronto Fizemos a eliminação De tudo aqui Nossa Até travou meu jogo Aqui Acho que é porque Minha bateria Tá Tá fraca Tá galera Retorne pro abrigo Vamos voltar lá Vasculhar aqui Pra ver se eu acho Algo de interessante Mano Esses boots Tem que vir com a arma certa Tá Acabei gastando arma Ali à toa Mas tudo bem Tem problema não Beleza Vamos dar uma explorada Por aqui Mas eu já vou voltar lá Não vou fazer a eliminação Dessas outras coisas aqui não Depois a gente volta E pega os recursos Que tem aqui Tá Vambora Beleza Apareceu o capamento Dos bandidos Aqui também Mas vamos voltar lá Pra gente Ver as próximas missões Galera Se tá gostando Da gameplay Já deixa o like Pra fortalecer Beleza Se é novo no canal Opa Minha bateria acabou Acabando Se é novo no canal Já se inscreva Pra você não perder Nenhuma novidade Eu sempre faço sorteios Acho que não faz Nenhuma semana Que eu fiz um sorteio De itens aqui Do jogo Então vamos lá Certo Chegamos aqui Agora vamos falar Com a cobra Com cobra A cobra A tradução é Opa A tradução é Meio Meio assim mesmo Não é a mina Que tá ali Vamos conversar Com ela aqui Opa Goga Mas 70 pontos Missão concluída E itens colocado No inventário O inventário tá cheio Mano Vou fazer o seguinte Pra pegar Essas recompensas Aqui Deixa eu conversar Com ela Recursos eficientes Para concluir a missão Ah Tem mais Mate bandidos Com armas De arremesso Tá Então tem novas missões Aqui pra gente poder Tá fazendo Deixa eu guardar Algumas coisas aqui Pra liberar o espaço Do meu inventário Beleza Cadê Vamos clicar aqui Pega sua recompensa Deixa eu ver 50 Tá Pega 120 pontos A gente bateu Vamos resgatar Estamos quase pegando Mais uma caixa Aqui Certo Então Coisa boa Cadê Foi pro nosso inventário Tá pra caixa Foi aqui pra caixa Certo Caixa pequena Da missão Vamos ver os itens Que veio Ó Já vi É novo É novo no canal Já se inscreva Pra você não perder Nenhuma novidade Mate bandido Com armas De arremesso Cara Eu poderia pular Essa missão Aqui Mas São missões Bem facinho Pra gente poder Tá fazendo E eu vou fazer Junto com vocês Essas missões Aí Tá Então Deixe seu comentário Pra incentivar E deixe seu like Também Pra incentivar Eu trazer Mais conteúdo Constantemente Aqui no canal Tá Um grande abraço E fui